Olá, entre os dias 18 e 20 de novembro, o Lions Clube de Cachoeira do Campo vai promover a 30ª edição da tradicional festa da Jabuticaba. Mas antes, neste mês de outubro, a localidade celebra essa fruta com diversas oficinas culinárias gratuitas que trazem como principal ingrediente a Jabuticaba. E para dar mais detalhes dessas atividades, eu converso agora com a Bela Giannini, que é produtora executiva da festa. Bela, muito obrigada por aceitar o convite da TV UFOP e começo perguntando que esse ano a festa vai contar com o circuito da Jabuticaba, né? Qual é o objetivo dessa atividade? A 30ª festa, esse ano, celebra essa data marcante de uma festa tão tradicional e tem como objetivo trazer, antecipar a comemoração, trazendo oficinas de formação e qualificação de produtores desses derivados da Jabuticaba. Isso vai auxiliar para que o ciclo da Jabuticaba tenha um desenvolvimento econômico sustentável para toda a região. Bela, são seis oficinas diferentes, né? Quem pode participar? São seis oficinas diferentes que vão trazer o aprendizado para toda a comunidade que quiser participar. Basta fazer sua inscrição e são oficinas, a partir do dia 20, que vão trazer receitas de licor, calda de Jabuticaba, compota, doces, entre outros derivados. E são quantas vagas por oficina e elas sempre vão acontecer no mesmo horário, né? Sim, cada oficina disponibiliza dez vagas. As oficinas acontecerão nos restaurantes parceiros aqui do Distrito de Cachoeira do Campo e cada pessoa, acessando o link, ela tem acesso a uma vaga para a oficina e, como eu disse, as vagas são limitadas e acontecem as oficinas sempre às 17 horas. Bela, esse ano a festa também vai contar com o festival virtual, né? Como que ele vai acontecer? Todas as oficinas e suas receitas serão gravadas e disponibilizadas no nosso canal do YouTube que, além das receitas, vai resgatar as causas, as histórias que a Jabuticaba traz em cada quintal. Com isso, vamos resgatar personagens importantes da história da Jabuticaba da região, trazendo receitas especiais e causas também e tudo vai estar disponível no nosso canal do YouTube e também no Instagram. Bela, como eu disse, a festa vai ser em novembro, entre os dias 18 e 20, né? Do mês. Por que que essa data foi escolhida? Tem um motivo especial, né? Sim, a nossa festa vai acontecer 18, 19 e 20 de novembro. Essa data foi escolhida a partir da primeira chuva. Dez dias depois, nós aprendemos com a tradição e os saberes da região que a Jabuticaba flore e, 40 dias depois, nós já temos Jabuticaba madura. Isso vai acontecer na semana em que a festa acontece. Fora isso, essa semana é coroada por três dias muito especiais para o nosso estado, para a nossa região. O dia da bandeira, o dia de aleijadinho e o dia da consciência negra. Vamos comemorar, tendo como rainha a Jabuticaba todas essas datas, com a comunidade e oficinas de arte, educação e atrações culturais e gastronômicas, coroando essa festa para toda a população da região. Obrigada, Bela, mais uma vez. Eu que agradeço. Lembrando que nossas oficinas começam agora, dia 20 de outubro. As inscrições estão disponíveis já no site da CEOP. E a nossa festa acontece dias 18, 19 e 20 de novembro, aqui na Praça da Matriz, em torno desse maravilhoso cenário histórico aqui do Distrito de Cachoeira do Campo, em Ouro Preto. Está aí o convite e o site da CEOP é o aceop.com.br. Participe. Continue acompanhando a cobertura da TV UFOP em nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia. Tchau.